Música No dia 12 de outubro de 1990, Nossa Senhora de Anguera, já nos alertava sobre um grande castigo que viria sobre o Brasil. E a partir do dia 1º de janeiro de 2003, esse castigo, começou a tomar forma com o início do governo de Lula. Muitos ainda não perceberam, mas, o grande castigo sobre o Brasil, se solidificou com a vitória dos comunistas na eleição de 2022. Os fatos comprovam isso, basta acompanhar os noticiários. Através dos bons jornalistas que ainda restam. O tempo passa, e aproxima-se o grande castigo. Se a vossa conversão não se realizar, um grande castigo virá sobre o Brasil. Lamentavelmente, aqui no Brasil é grande o número de pessoas que já não acreditam no evangelho do meu filho, ou simplesmente, o tem como uma lenda. Rezai, tudo depende de vós. A vossa conversão, deve acontecer já. O vosso tempo, é demasiadamente curto. Portanto, convertei-vos. Sou a vossa mãe, e sei o que vos espera. Não fiqueis de braços cruzados. O castigo está próximo. Convertei-vos, repito, convertei-vos. O céu está ansioso pela vossa conversão. O Brasil precisa de paz, mas a paz só virá, se vos converterdes. Portanto, eis em vossas mãos, o destino do vosso Brasil. Em 1990, Nossa Senhora falou que o destino do nosso país, estava em nossas mãos, e que o Brasil, precisava de paz. Mas, a paz só viria, se o povo se convertesse. O tempo passou, já estamos no ano 2023, e, mais uma vez percebemos, que os pedidos da mãe de Jesus não foram atendidos. A grande maioria do povo, não se converteu. Prova disso, são as profanações através do carnaval, que aumentam significativamente em todos os desfiles. E nesse ano de 2023, as profanações continuam, através dos enredos com inspirações satânicas, apresentados pelas escolas de samba em vários lugares do Brasil. Dizei a todos, que o Senhor está contristado, por causa de tantos erros, e de tantos pecados que se cometem. Peço-vos que não participeis do carnaval. Se amais verdadeiramente ao Senhor, não sejais desobedientes. Os que participam do carnaval, ofendem muito a Deus, nosso Senhor. Deus, é misericordioso sim, mas, ele também castiga. Muitos, são os motivos que atraem a ira de Deus para o povo brasileiro. As profanações no carnaval, o sacrilégio e o encontro santíssimo sacramento nas igrejas, assassinatos brutais, a deturpação do ensino nas escolas, o crescimento do homossexualismo, a prática do aborto, que, está a caminho de ser legalizado. Queridos filhos, desejo falar-vos mais uma vez sobre o aborto. Este terrível crime cometido por muitos, e até legalizado em muitos países. Mesmo em nações da mais antiga tradição cristã, chegou-se a legitimar o assassinato de criancinhas, ainda no seio da mãe. Este crime, é um dos principais causadores da falta de paz no mundo. Vejam, o que está acontecendo nos países onde o aborto foi aprovado. Quanto sofrimento para o povo desses países. Os fatos comprovam. Grande parte do povo brasileiro, tem dado vários motivos, para acontecer o grande castigo profetizado por Nossa Senhora de Anguera. Porém, todos aqueles que atenderem aos seus pedidos, receberão a sua ajuda, e a recompensa de seu filho Jesus. Queridos filhos, se todos vós, acolher-des meu apelo, não vos arrependereis. Mas, se continuar-des no pecado, nada posso fazer. Pois, o que é necessário, já está sendo feito para vós, através de mim. Ouvi, e ponde em prática tudo o que vos digo meus filhos. E se me atender-des, meu filho vós recompensará. Ainda há chance, para cada um de vós. Aproveitai. Tudo o que vos peço, é para o bem de cada um, em particular. Ficai em paz.